Ê tio R caralho, bota pra arritimar esse bagulho na favela e pô And pump it, 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 pump it And say, oh 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 oh, say, oh 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 oh, turn up your radio, blast your stereo Ride, 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 Ride Vai não para que eu to gozando Vai não para que eu to gozando Vai continuar sentando Vai continuar sentando Vai continuar sentando Vai continuar sentando Vai periquita Vai periquita Vai periquita Se posiciona com a mão no joelho Despeca com a bunda caindo na pica Vai periquita Se posiciona com a mão no joelho Despeca com a bunda caindo na pica Se posiciona com a mão no joelho Despeca com a bunda caindo na pica Vai periquita 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 Vai periquita